Amigo é muito mais do que alguém pra conversar, alguém pra abraçar Amigo é uma bênção que vem do coração de Deus pra gente cuidar É assim que você é pra mim, como uma bela que eu me durei pra usar É assim que você é pra mim, um tesouro de cance que eu vou guardar Amigo eu nunca vou desistir de você e pela sua vida eu vou interceder Mesmo que eu esteja longe, meu amor vai te encontrar Porque você é impossível te conhecer Amigo é muito mais do que alguém pra conversar, alguém pra abraçar Amigo é uma bênção que vem do coração de Deus pra gente cuidar É assim que você é pra mim, como uma bela que eu me durei pra encontrar É assim que você é pra mim, um tesouro de cance que eu vou guardar Amigo eu nunca vou desistir de você e pela sua vida eu vou interceder Mesmo que eu esteja longe, meu amor vai te encontrar Porque você é impossível te esquecer Eu acredito em você, eu acredito nos sonhos de Deus E pela sua vida eu nunca vou desistir de você e pela sua vida eu vou interceder E pela sua vida eu vou interceder Mesmo que eu esteja longe, meu amor vai te encontrar Mesmo que eu esteja longe, meu amor vai te encontrar Porque você é impossível te conhecer Mesmo que você é impossível te conhecer Mesmo que eu esteja longe, meu amor vai te encontrar Porque você é impossível te esquecer Porque você é impossível te esquecer É impossível te enriquecer